Essa foi a previsão do tempo para a Amazônia Oriental, diretamente do cupom César e Belém para o programa Nossa Terra. Um ótimo final de partida a todos, um excelente fim de semana e até que comece a ver. Misele, muito obrigada, pra você também curta muito o fim de semana por aí, tá bom? Obrigada, Juliana, e até segunda semana. Até segunda-feira. Agora é 5h28, pessoal. Vamos ouvir o som agora de Paula Fernandes de Barinho Caio. Rádio Nacional do Amazonas Rádio Nacional do Amazonas Rádio Nacional do Amazonas Rádio Nacional do Amazonas Rádio Nacional do Amazonas